Um caso no mínimo estranho aconteceu na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Uma motocicleta foi incendiada por uma pessoa que foi presa pela atitude criminosa. A chama foi apagada com a ajuda de moradores, mas tarde demais. O fogo destruiu as peças do motor. E sabe de quem é a motocicleta? Confira. O suspeito colocou fogo na moto da polícia militar, usando o galão de 5 litros. O veículo da frota que atende a motopatrulha foi destruído pelas chamas e só não alastrou porque moradores conseguiram conter o incêndio usando uma mangueira. O suspeito foi preso e confessou que a motivação do crime foi o monitoramento da conduta dele, suspeito de envolvimento com crimes na cidade de Bom Jesus do Galho. Aproximadamente uns 50 dias atrás nós recebemos notícia que o autor dessa ocorrência de hoje, ele tinha a intenção de arrumar uma arma de fogo para tentar contra a vida de um desafeto lá na região do Quartel do Sacramento. e nós tivemos três furtos de motocicleta em Bom Jesus. Citaram ele como possível suspeito. Então, a partir dessas informações, de 50 dias atrás, nós não conhecíamos. Era um rapaz de 23 anos que não possui passagens pela polícia, não possui redes, nada. Não se inquérito, processo. Então, ele estava no anonimato. E como chegou essas informações, que eram informações sérias, o nosso foco era identificá-lo e passar monitorado para verificar a situação dessas informações. Na mesma época, no final do mês de junho, ele foi identificado, foi exposto para ele qual era o trabalho da Polícia Militar naquele momento. E, a partir de então, ele passou a ser monitorado. Na data do fato, de ontem, que ele colocou fogo na moto, ele foi abordado pela equipe da Polícia Militar. E ele mesmo solicitou essa abordagem. Ele fez um sinal para a viatura, a viatura parou e atendeu ele. Porque ele queria conversar com a viatura para falar que estava insatisfeito com o monitoramento da Polícia Militar contra a pessoa dele. mesmo sendo exposto para ele, que era um trabalho de monitoramento de conflito para não permitir que evoluísse.